Lábios que eu beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar, assim, o mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste e logo partiste para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sua estátua perenal da dor. Onde é que eles estão? Estão aí fora, dentro de um carrão. O senhor não quer que eu vá junto, não? Era um pessoal muito mal encarado. Não, pode deixar, Misael. Eu me arranjo. Eu ia procurar você amanhã. Mas já que se deu ao trabalho de vir até aqui, aqui está o dinheiro. Entre, por favor. Está tudo aí. Eu insisto. Eu gostaria de lhe pedir um recibo. Não que eu não confie em você. Recibo? Vicente, em que planeta você vive? E seja lá como for, a sua dívida não está inteiramente quitada. Você está querendo me convencer que isso daí não é o suficiente? Seria. Há um mês atrás. Você sabe, o dinheiro está custando muito caro. Vicente, esse valor aqui serve para pagar os juros e uma parte do principal. Escute isso aqui, eu já lhe dei duas ou três vezes mais do que eu estou lhe devendo. Agora basta. Infelizmente, não. Me gelava! Calma, Vicente. Calma, calma. Somos ou não somos civilizados. Levamos 400 anos de história nas costas. Eu te lobo com isso! Sim, eu sei que tradição não enche a barriga de ninguém. É por isso que eu tenho que zelar dos meus interesses. Eu dou-lhe um mês. Essa é a sua última chance. Se você não me pagar, nós vamos ter que perder a civilidade. larga, larga, larga. Você não vem dormir, Lucrécia? Preciso terminar essa carreira. Mas você já fez as suas orações? Já, já, já. É que eu não consigo parar de pensar no que é que o nosso sobrinho Miguel estava fazendo na rua durante o expediente do banco. Você ouviu o primo Antenor dizer, não ouviu? Devia estar de folga. Clélia, será que agora ele é dono do banco e não precisa mais trabalhar? Bom, merecimento pra isso ele tem. Ou ganhou na loteria, tirou a sorte grande. Ficou lelé, Lucrécia? Miquel não aposta, ele é contra jogos de azar. Então, só tem uma explicação. Está doente. Gripe espanhola. Mas não diga uma coisa dessas, cruz credo. Gripe espanhola. Além do mais, a epidemia de gripe espanhola acabou faz mais de 40 anos. Nossa. Tem certeza, Clélia? 40 anos? Parece que foi ontem que a gente viu aquele menino morrendo, botando sangue pelos ouvidos. O filho do Wenceslau da fazenda, não lembra? Lembro, pois foi papai que pagou tudo. Enterro, caixão, tudo. Ah, e o pai do menino, aquele ingrato, quis liderar uma greve na fazenda, lembra? Clélia! Será que o Miguel está em greve? Greve. Greve. Deus o livre. Mas Miguel, solto no meio da rua, em pleno horário de trabalho... Lucrécia! Por quê? Por quê? E se ele tiver outra família? Nossa senhora, cobre de boca. E por que não? Eu sei de muitos casos assim. Maridos que têm uma e até duas mulheres fora de casa. E sustentam duas famílias. Levam vida a dupla. Tupla. Pelo amor de Deus, Clélia. O que é que vai ser de nós? Eu vou contar tudo pra esmai. Mamãe anda tão estranha. Ela deve ter ido visitar alguma amiga. Você sabe como é a sua mãe. Ela não gosta de dar satisfações a ninguém. visitar? Visitar? Mas quem é que recebe a sua hora? Bom, eu vou sair. Onde é que você vai? Tem uma rodada de poker na casa de Otavinho Paula Mendes. Boa noite. Bom, eu vou dormir. Amanhã tenho que acordar cedo, ir pro banco. Júlio, onde você acha que ela foi? Eu não tenho a menor ideia. Bem, não demora. Não esqueça que nós temos aquele outro assunto pra resolver. Eu ando muito preocupada com essas saídas misteriosas. Ela pode ser assaltada ou até coisa pior. Eu só queria saber aonde é que ela vai. Se ela tá com algum problema, ela deveria conversar com pelo menos um de nós. E aí, minha amiga, a minha lista de mulher descasada tá pronta. Já ouvi. Passar o tempo que eu quiser no telefone, sem cheijisto está me incomodado. Escutar minhas novelas na rádio, a qualquer hora, a todo volume, e poder chorar à vontade. Sem sair disto, está me incomodado. Ouvi os discos do Mário Lanza. Você sabe que o Edisto acha que o Mário Lanza é finote só porque faz biquinho pra tirar a fotografia? O Camino também. Comprar as coisas a mais inúrte que tiver, bater perna por aí sem avisar pra ninguém aonde que fui. Só isso? Mas como é só isso? Só pouco. Ah, é que eu pensava que uma lista de mulher descasada era... mais animada, não é? Mas como é que eu vou saber ser mais animada assim? Eu nunca fui separada, Rosa. Mas será que não é igual de mulher desquitada? Olha, agora me lembrei. Teve uma aqui, na nossa rua, que se desquitou. É, ficou falada no bairro inteiro, sabe? Você conhece? Ela é uma marietta com as cadeiras grandes. Mas quem diz que eu quero ficar falada? Eu sou uma dona de respeito. Sua alma, sua palma. Se você continuar com esta história... Mas de que lado que você está, hein, Rosa? De que lado que você está? Do teu lado. Sempre do teu lado, Bianca. Quem foi que ficou com você, dormiu no hospital... quando você operou o apendicite, hein? Quem ficou tomando conta do Martino... quando ele teve catapora... e você teve que ajudar o teu marido lá na empresa, hein? Ah. Então não se fala mais desse assunto. Não é. Mas é que eu nunca vou descasada, não? Então eu não sei mais que coisa posso fazer. Rosa, já sei. Mas Santo Cristo, Santa Gemma... Mas por que eu não pensei nisso antes? Mas o que? Eu vou ligar para um garoto que eu conheço, conhecia. Não sei mais. Não é claro. A lista telefônica. É, vai. Não faz claro, Rosa. Você se lembra do Gaetano Sambuca? Queiro que eu conheci no parque de diversão lá no Brás. A queiro que tinha um bafete. Um bafete assim bem pequeno e nemio. Sembrava um galo de cinema. Mas isso não gostava de ver. A gente que ele parecia mais era um sofrer de lotação, hein? Você se lembra? Mas, Bianca, isso já faz quase 30 anos. Mas é que faz quase 30 anos. Eu vou procurar aqui na lista, hein? Vou procurar aqui na lista. E aí, eu vou procurar aqui na lista. Sambuca, Sambuca, Americo, Sambuca, Franno, Sambuca, Caetano. C'è, Sambuca, Caetano! Preste la pena, per piacere. Presto, presto. Sambuca, Caetano. Sambuca, Sambuca, Caetano. No, 5, no, 5, no, 6, no. Sambuca, 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 Sambuca. Sambuca, 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 Gaetano. Sì. Sì. No. 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 No, 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 no. Grazie, grazie. No, no, grazie. È morto. È preso. Sambuca, Caetano, è preso. In galera. Presidio Tiradentes. Preso per biga mia. Ero sposato con due donne, pure schifoso. Santo Dio. Do che você escapou, hein, Bianca? Non credo io va a parte di quello sebozo. È bene. E o che vamos a fazer agora? Ah! Você! O quê? Podemos jantar no restaurante fino daqueles bem caros, você e io. Sozinha? Sozinha! As duas, as duas! Andiamo! Andiamo! O que é isso? Vocês andam no furor pra cama? E como é que a gente pode dormir, Esmalha? Miguel tem outra família. Do que que cês tão falando? Antenor e Melica viram Miguel na rua em horário de trabalho. Durante o expediente do banco. E daí? E daí que ele só podia estar fazendo o que não devia. Dando uma escapadela. Para ver a outra. Vocês não tão falando coisa com coisa. Me expliquem isso direitinho. O que foi que aconteceu? O meu irmão Antenor e sua esposa, Dona Melica, viram Miguel na rua, flanando na praça, em pleno horário de trabalho. Que estranho. Miguel nunca faltou no serviço? É. Ele tem outra família, Esmalha. Só pode ser isso. Esmalha. O que é que vai ser da família dele? Eu vou assuntar isso direitinho. Mas agora vocês tratem de ir pra cama, porque já passou da hora de dormir. Miguel tem outra família, Esmalha. Tem! 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 Vamos lá. O que foi? Nada. Você já estava deitado? Eu estava lendo e... Peguei no sono. O que é que você tem? Nada, eu já disse. O que aconteceu, Vicente? Eu vou até a revista. E vou continuar com a reportagem. Com a série sobre os italianos. Mas não tinha acabado? Sim. Mas eu vou ter que continuar. O que é que eu posso fazer? Mas vai começar tudo de novo, Vicente. É o único jeito, Lavinia. Nós precisamos de dinheiro. Mas nós precisamos mesmo disso? Vicente, pense bem. A gente vai ter que começar a inventar histórias, a mentir. Não tem outro jeito. O A.J. só pede mais, mais, mais. Eu não sei o que eu posso fazer. O que eu tenho é pouco para pagá-lo. Não, não. Eu tenho uma ideia melhor. Que ideia? A PANÉ está abrindo outro curso de formação de comissárias. Eu vou me inscrever, Vicente. Por favor, não tente me impedir. Olha, eu vou ter direito a uma ajuda de custo. E a gente vai poder pagar de uma vez essa maldita dívida. Não, Lavinia. Não. Tudo menos isso. Rosa! Carina, já cheguei, Rosa. Está me ouvindo, Benzinho? Rosa, onde você está? Onde se meteu essa mulher? Rosa! Ô, Rosa! Onde foi essa mulher? Rosa! Madonna santa, onde são? O que é isso? Carlinho, fomos jantar fora. A Bianca e eu. Sua comida está no forno. É só esquentar em banho-maria. Mas que isso? Saíram as duas sozinhas. Ma que vergonha. E que isso é bagno da Maria? Ma que vergonha? Ô, Dica! Onde você está, Dica? Diga aqui, Dica! Dica! Ô, Dio. Ô, se hoje eu vi folga daquela neraccia disgraziata. E dizem que eu vou ter que faça minha própria comida. Ma nem morte! Não sei da que não come, mas não sei. Eu provo... Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Mas que lugar mais grande e fino, hein, Bianca? Feliz, mas se comporta você, já que estamos num lugar fino, hein? Bem-vindo, pessoal. Boa noite, senhoras. Boa noite. Mesa para duas pessoas? Sim, sim. Para duas, hein? Da minha amiga Rosa. Rosa Santo Buono. Piacere, e eu sou Bianca Chirotto, piacere. Muito, muito, presta. Por favor. Ah, sim. Grazie. Ah, meu santo. Guarda, Rosa, mas é d'oro, hein? D'oro? Acho que eu vou pedir para o Egisto? Vou comprar uma para casa, disse, hein? Boa noite, senhora. Ah, boa noite. Acabando. É, graças. Senhora? Acabando. Só licença. Que senhora. Que senhora. Ai, minha irmã minha, Bianca, quanta coisa, hein? Ai, que duvido. O que nós vamos escolher? Adesso? C'está tanta coisa, hein? Acho que melhor pedir, não? Um pouco de tudo. Mas a gente experimenta. Um pouco? Vamos começar pela pasta. Ah, boa ideia. Ecco. Uma pena a separação dos seus pais. Que separação, que nada. Eles vivem brigando, só brigaram. Mas ela não saiu de casa? Bom, não saiu. Mas foi, sei lá, passar uma temporada na casa da minha madrinha. Aquelas duas são unicas. Tomara que eles se conseguirem logo. Seu pai e sua mãe formam um casal tão simpático. É um casal bonito, né? Eles vivem brigando, vivem discutindo. Mas não conseguem viver um sem o outro. Separação é uma coisa triste. Se por algum motivo nós tivéssemos que romper com nossa amizade. Se eu e você, nós não pudéssemos mais nos falar, como é que você veria isso? Se eu e você, nós tivéssemos que romper com nossa amizade, nós tivéssemos que romper com nossa amizade, nós tivéssemos que romper com nossa amizade. Tia Smaria? A senhora é minha tia e tem todo o direito de saber. Eu estou suspenso do banco por tempo indeterminado. Meu Deus. Descobrir umas irregularidades numa das contas sob a minha responsabilidade. Mas eu sou inocente. Eu quero que a senhora acredite nisso. Mas é claro que eu acredito, Miguel. Você jamais faria qualquer coisa errada. Mas que desgraçados. Como puderam fazer isso com você? Ah, quem esses malditos caudas penso que são? Eu trabalho naquele banco há 20 anos. Eu dei os meus melhores anos àquele banco. Eu dei licença da minha tia. Eu preciso de um lenço. Tia. Me disseram que a senhora estava aqui. Aconteceu alguma coisa? Lavínia me disse que viu Miguel na rua, no horário de trabalho. Algum problema no banco? Quem disse isso? Lavínia, papai e mamãe. Eles viram Miguel na rua. Melique Antenor devem estar vendo coisas. Mas e Lavínia, tia? Ela também estava com eles. Você conhece seu pai, Vicente. Quando ele bota uma ideia na cabeça, ninguém tira. Até Lavínia deve ter ficado sugestionada. Pode ter sido isso. Mas é muito bonita essa preocupação com seu irmão, Vicente. Tia, na verdade eu vim aqui para conversar com a senhora sobre Lavínia. Agora não, depois. Por que você não diz pessoalmente a Miguel que veio saber como ele está? Tia, já é tarde. Depois nós conversamos sobre a senhora. Olha, Vicente, diga isso a ele. Miguel vai gostar de saber. Boa noite, tia. Então eu vou dizer a ele que você esteve aqui. Boa noite, tia. Essa pasta está grudando, hein? Deixaram cozinhar demais, hein? Gruda tudo. Santo Dio, hein? Que pecado, hein? Deixar uma pasta fervendo na água. Isso é um pecado, hein? Olha esse aqui, esse molho de pomodoro fresco, aquele descero que é. Mas que fresco? Isso aqui deve ser de lata. Pomodoro fresco. Mas não é aqui, nena... Shhh! Mas fala baixo, Bianca! Mas fala baixo! Mas por que fala baixo? Falou alto quanto eu quero, hein? Porque aquela incompetente da diga que trabalha na minha casa e que manda pra tua. Mas faz uma porcheria melhor que essa. Ah, Antônio, mas... Tá tudo encalado. Santo Dio! Não, mas olha aqui esse queijo. Não, faz favor, hein? Eu gostaria que todo mundo veja. Olha aqui, esse queijo aqui não é queijo parmesão, mas nem aqui nem na China. Porque eles devem ter de misturado. Hum, o queijo parmesão com um pó de rosca, pimental, peso, não? Porque não tem gosto e nem cheiro de queijo parmesão, hein? E esse vinho? Ah, esse vinho? Nós pedimos um Chianti da Toscana. Isso aqui é uma groselha, hein? Parece uma zona gasosa. Com licença, senhoras. Que é? A sua conta. Mas eu pedi a conta. Você pediu a conta? Eu não pedi conta nenhuma. Va bene. Mas o que foi? Roubo. Isso aqui é um roubo? Senhor, isso aqui é um roubo, é um assalto. É? É um assalto. Estamos pagando também aqui pelo salher, eu acho, não? Porque com dinheiro desse dá pra fazer feira pra mais de uma semana. Mas que pãozinho, mas... Mas estão cobrando aqueles pãozinhos raquíticos durinhos. Você pediu pão? Eu não pedi pão. Pão eu como o meu, que eu faço na minha casa, que é muito bom. Imagina. Aqui. Uma roda. Mas com esse dinheiro, um pai de família alimenta cinco bocas por uma semana. É uma vergonha isso aqui. Uma vergonha. Uma vergonha. Não, 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 por amor de Deus. Não, não, não. Por favor, se me chamam aquele moço lá que tem cara de pinguinho. Eu não sei mesmo que estou falando. Quer falar com o senhor? Se me desculpa, é? Você deve ser dono do lugar. Por favor, faz uma reclamação. Não, por favor. Isso é um pedido. Pasta com pomodoro fresco. Isso aqui é pasta com pomodoro fresco. Não, por favor. Não, não, por favor. Não, não, por favor. Não, não, por favor. Mas que maluquice é essa? Que história é essa da gente não poder mais se ver, Isabel? Fala baixo. Isabel, não estou aguentando mais essa situação. Eu não aguento mais esse teu noivado com o Rogério. Eu já não pedi para falar mais baixo. Isabel, não estou aguentando mais isso. Eu não aguento mais ver vocês dois juntos se beijando, se abraçando. Agora você ainda vem pedir isso? Matinho, Rogério, pode ver. Pois que se dane. Eu não estou aguentando mais essa situação. Eu faço qualquer loucura para terminar com essa situação. Vamos dançar. Isabel, olha para mim e confessa. Como você beija o Rogério? Você está pensando em mim? Não seja tão convencido. Assim não vou continuar dançando. Isabel, Isabel, não vou desistir uma de vocês dois. Por favor, não me pede para ficar longe de vocês. Matinho, bote uma coisa nessa sua cabeça dura. O prometido de Consuelo chegou de viagem. É para a dica. Ela não vai mais precisar da sua companhia. A família dela quer aquela casa com ele. É isso que vai acontecer. Você não pode ficar no caminho. Ela pode não precisar da minha companhia. Mas você precisa.